O programa Fala Doutor de hoje recebe Marli Elisa Nascimento Fernandes, que é doutora em Ciências Médicas da Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e que defendeu recentemente a seguinte tese, percepção das famílias de doadores de órgãos sobre o processo de doação. Marli, o que você pesquisou na sua tese? Nós, através dessa pesquisa, observamos qual seria a percepção dessa família a respeito da sua vivência no processo de doação de órgãos para transplante, pós-doação. Nós tivemos uma amostra de 12 famílias, foi uma pesquisa qualitativa e nós fizemos visitas domiciliares justamente para que essa família pudesse informar como que foi essa experiência, essa vivência no processo dentro do Hospital de Clínicas da Unicamp. E como você se interessou por esse tema? O que te levou a pesquisar especificamente esse período muito delicado ali dessas famílias, das pessoas doadoras de órgãos? Na verdade, isso começou em 2007, quando nós integramos a Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos para Transplante, a CIDOT, que toda a Organização de Procura de Órgãos possui. E nós fomos capacitadas pela Secretaria do Estado de Saúde, aqui de São Paulo. E a partir daí, nós começamos a ter mais contato com famílias de doadores, né? E a gente observou a necessidade de verificar qual seria esse pensamento, esse sentimento, essa vivência, né? Até porque esse processo de doação é bem complexo, difícil. E então a gente começou a pensar como a gente poderia entender esse processo na percepção da família. Você trabalha no Hospital de Clínicas da Unicamp, não é isso? Como assistente social. Sim. Eu trabalho na área de internação, que abrange lá 430 leitos, né? Então a gente tem muito contato com as famílias, né? E mediante isso, nós achamos importante buscar na pesquisa como seria essa vivência, né? Até porque a gente percebe a dificuldade para o consentimento de doação. E qual que é o principal problema nesse momento? As pessoas não autorizam pela maneira como são abordadas ou há uma questão ideológica? O que você conseguiu descobrir? Então, no nosso estudo, a gente gostaria de ver... Foram quatro eixos norteadores da pesquisa. Primeiro, a vivência, a questão da percepção da família, os sentimentos e a motivação para a doação. Nós, os estudos internacionais revelam a maioria por que a família recusa. Eu fiz o trabalho inverso. Eu gostaria de saber por que essas famílias consentiram a doação e qual é o olhar que elas tiveram a respeito desse processo. Então, através dessa pesquisa em domicílio, que foi a maioria, né? As famílias puderam, assim, verbalizar o seu sentimento, a sua vivência e mostrar algumas dificuldades durante o processo. Quais foram essas dificuldades? O ponto forte da pesquisa foram a questão da entrevista, na hora da entrevista para a comunicação da morte encefálica e também a questão da... a forma da abordagem, né? Da entrevista mesmo, do profissional. Então, isso foi um motivo, assim, que, do ponto de vista da família, foi bastante difícil. Ou seja, o momento em que a pessoa é notificada da morte doente e, ao mesmo tempo, é questionada se os órgãos podem ou não ser doados. É tudo muito rápido e tudo muito junto. Exatamente. Então, isso foi um ponto, assim, bastante desfavorável, né? Na pesquisa que a gente encontrou, eles se sentiram, assim, muito rápido esse tempo, né? Não deu tempo para absorver a perda do familiar e já teve que tomar uma decisão. E isso é um... nos estudos internacionais é uma coisa muito prevalente, né? Então, outra coisa importante que a gente observou, principalmente após o processo de doação, há a questão da falta do suporte socioemocional. Foi, assim, uma... a maioria dos participantes, eles disseram essa questão. Eles se sentiram excluídos, na verdade, do processo, após o consentimento. Que tipo de trabalho poderia ser feito pelo hospital, pelo SUS, para acompanhar essas famílias de maneira mais coerente, vamos dizer assim? Coerente. Então, na verdade, o que a gente traz no nosso resultado de pesquisa é uma proposta de cuidado em rede transcultural. Na verdade, é um trabalho piloto e que... o que a gente observou não existe ainda, ou eu não encontrei, né? Para não generalizar, é um trabalho pós-doação que se faça na rede, com as redes de apoio, por exemplo, centro de referência de assistência social, as unidades básicas de saúde e as lideranças religiosas. E foram resultados que os próprios participantes sugeriram para o Sistema Nacional de Transplante. Na verdade, nos outros países, a gente até pesquisou, a gente encontrou um estudo australiano que ofereceu um cuidado com a família, mas uma semana após a doação. A sua proposta de quanto tempo? Então, na verdade, para elaborar o luto, não existe um período, né? É uma regra, mas uma das participantes do estudo, elas disseram assim que seria interessante um psicólogo, um assistente social, enfermagem, avaliar esse contexto e começar a acompanhar essa família, no mínimo, uns três meses, para eles conseguirem avaliar. Foi um dado importante da pesquisa que eles disseram assim a necessidade de contar a respeito, de falar, de ser cuidado, né? É um suporte importante que visa melhoria, né? Conseguir lidar com esse processo tão doloroso para a família. Você falou dessa questão do pós, mas também do momento, da comunicação ali, que é um momento, ou seja, muito dolorido para a família, em que ela acabou de saber que o parente, enfim, teve morte cefálica e, ao mesmo tempo, é comunicado se topa ou não fazer, realizar a doação de órgãos. Qual seria essa maneira ideal, na sua percepção? E que tipo de profissional está envolvido nessa comunicação? No Brasil, a figura do assistente social, ela é presente em todos os hospitais? É ele o responsável? Ou os agentes de saúde, os médicos e enfermeiros, são os responsáveis para essas duas notícias, vamos dizer assim? Na verdade, a comunicação sobre a morte é médica, né? Porque você, o médico, ele tem que explicar tudo o que aconteceu com aquele paciente. Geralmente, os profissionais que estão mais próximos, que a gente encontrou no nosso estudo, são os enfermeiros e os médicos, né? Mas, no momento da entrevista, geralmente pode ter o assistente social, né? Geralmente acompanha. Sempre são dois profissionais, né? Porque tem a questão biológica que o assistente social não tem como informar, porque não é da sua formação. Mas, ele oferece o apoio emocional, o acolhimento, a família, né? Então, porque até ele conhece a história da família. Na verdade, quando o paciente interna, independente se ele vai evoluir para um potencial doador, é realizado um acolhimento, uma entrevista, né? Que isso também norteia o processo de doação. Mas, na entrevista, por exemplo, no nosso trabalho, a gente observou que uma hegemonia é mais médica do que do profissional que falou da entrevista. Além de comunicar a morte, ele já fez a abordagem, a abordagem não, a entrevista para a doação. Então, para a família é um pouco difícil, né? Embora ele não seja da mesma equipe de transplante, ele não pode, mas é difícil, porque existe a necessidade de que fosse outro profissional, não ligado à parte médica, né? Porque o que acontece? O médico, ele tem uma figura de cura, diferente, né? Para nós que somos população, né? Então, a família, ela não consegue desassociar essa visão que ela tem do médico, de cuidado, de salvar, de curar, né? Então, quando fala da doação, para eles é um pouco difícil de entender essa relação, né? Como funcionam os outros países? Essa notificação é feita ao mesmo tempo também? Existe ali um período? Até porque você corre contra o tempo também, né? É verdade. Quando acontece a morte cefálica, você tem pouquíssimo tempo para retirada dos órgãos, enfim. Exatamente. Como é que funciona? Então, a maioria dos países, eles utilizam o modelo espanhol, porque é referência. A Espanha é referência também no número de doadores, né? Exatamente. Então, na verdade, não é questão muito do profissional. A questão seria, periodicamente, isso é feito pelo sistema, mas assim, a gente avaliar e incluir outros profissionais. Por exemplo, um psicólogo, que também vai saber lidar com a questão emocional, né? Aquele feeling, naquele momento, para saber o momento que a gente consegue fazer essa entrevista. Porque é ambíguo para nós, profissionais também, porque a gente também lida com a dor, né? Da perda daquele paciente, daquela filho de uma família, um irmão, um pai, um marido. Então, é difícil para a gente, nós, profissionais, também temos essa dificuldade. Você já trabalha com essa área de assistência social em hospital? Há quanto tempo, Maly? Então, eu trabalho no hospital há 20 anos, mas eu, na captação, eu comecei em 2005 a fazer parte da equipe da CIDOT. Então, a gente observa, para nós também é um pouco difícil, essa relação de família, porque nós também temos os mesmos sentimentos, né? Da dor, da perda do paciente, né? Então, é difícil o processo como um todo. Então, o que a gente pensou na tese? É fazer uma reestruturação nesse cuidado transcultural, porque nós somos um país com várias ideologias religiosas. Inclusive, foi uma proposta da banca que compôs a avaliação da tese, né? Que se incluísse também as lideranças religiosas, a rede como um todo, né? Para a gente reestruturar essa rede de cuidado, tanto com os profissionais que estão na linha de frente do processo, quanto com as famílias também. E você disse que vocês colocaram, então, essa proposta no final da tese, justamente para tentar modificar esse problema que você identificou durante a pesquisa. E isso já existe algum tipo de possibilidade de ser colocada em prática? Então, nós temos uma proposta, né? De fazer um trabalho multicêntrico com aqui a Unifesp e a Universidade, em Campinas. A gente tem a ideia de fazer um piloto com esse cuidado transcultural e levar essa ideia para o Brasil, né? É pensando grande mesmo. Porque uma pesquisa como essa, ela tem um impacto na família, né? Principalmente por ser qualitativa, é a fala do sujeito, né? É o sentimento da família, é ela verbalizada, e que é importante a gente buscar melhorias, né? Porque o nosso índice de doação, ele está estagnado, segundo o ABTO, né? E 29% esse ano. Então, vamos tentar utilizar esses resultados para melhoria no aumento da doação, né? Independente disso, porque a gente propõe que seja feito até por potencial doador. Mesmo que a família não aceite, ela necessita desse cuidado, né? A rede é importante. Nós fizemos um contato com a ONT da Espanha, com o coordenador, para perguntar se a Espanha, que é a nossa referência, tem algum trabalho extra hospitalar, né? E eles disseram que não, que eles trabalham também intrahospitalar. Então, o nosso trabalho, na verdade, ele é um ousado, é pioneiro, para tentar melhorar, até porque a questão da doação, ela envolve a questão bioética, né? E no caso do nosso trabalho, a gente observou bastante dificuldades da família, né? Que seria a maledicência, que o sistema preconiza e não aconteça. E de que maneira esse tipo de trabalho pode se reverter em um aumento de doações? Como é que as pessoas futuramente podem se sentir mais preparadas, enfim, e menos angustiadas, talvez, de liberar a doação de órgãos ali daquele familiar? Como é que você acha que pode mudar esse número, de acordo com a sua pesquisa? Então, nós observamos que as famílias, elas foram favoráveis, ainda mesmo, passando por toda essa situação, a manter a doação, a incentivar. Mas, uma das coisas que eu achei importante, que as famílias disseram, é que elas gostariam de ser mais participantes desse processo. Essas que doaram, fazer parte da divulgação das campanhas que o Sistema Nacional de Transplante realiza, né? Então, se houver um cuidado, eu acredito que possa reverter de forma favorável para o aumento da doação, né? A gente precisa começar para a gente poder ter um resultado mais real. Em relação a custo, quando você propõe algo diferente como esse, ou seja, com a participação de profissionais multissetoriais, psicólogos, assistentes sociais, até mesmo da área de saúde, de que maneira isso pode impactar o Sistema Único de Saúde, enfim, e os hospitais que, de alguma maneira, topem participar e topem colocar em prática essa sua proposta? Então, é tornando-se política, né? É instituindo com uma política de cuidado das famílias e potenciais doadores, porque nós já temos as unidades básicas de saúde, nós temos os CRAS, né? Então, o que nós precisaríamos? É um investimento de capacitação, né? Ou seja, o profissional já tem, já tem a estrutura. Seria capacitar esse profissional para que ele pudesse dar conta dessa nova questão, vamos dizer assim. Exatamente, trabalhar o luto, a questão das relações de família e trabalhar, e orientação também, né? Orientações e encaminhamentos. Algumas famílias, como você observou no estudo, elas tiveram vários problemas psicológicos dentro da família, precisaram fazer terapias, né? Então, o SUS, ele pode oferecer isso, né? É um investimento necessário para o futuro, porque se não houver esse cuidado, a possibilidade de as pessoas não doarem é muito grande, no meu ponto de vista, né? Embora um ponto favorável foi a mídia, né? Vocês observaram, a gente observa no trabalho, que eles falaram muito, que doaram pela questão do altruísmo, para ajudar a salvar vidas, mas a mídia teve um papel fundamental, porque eles ouviram o número de listas de espera, pessoas que precisam de um órgão, eles reproduziram isso no trabalho. Então, você observa que a população, ela está motivada para doar, mas precisa ter uma contrapartida, né? Que não tem custo isso, né? O custo maior é o envolvimento, é o treinamento, a capacitação e o controle, né? Porque aí o sistema, ele pode, inclusive, medir os serviços, a qualidade desse serviço, né? Capacitar pessoas profissionais que possam contribuir, logicamente, respeitando as ideologias das famílias. Eu até escrevo sobre isso, porque nos estudos internacionais, a questão religiosa, ela vai ser fundamental para a decisão da família, pela questão multicultural, né? Nós observamos um estudo da Inglaterra, que eles discutem sobre isso. Se não houver essa visão dos profissionais em relação ao cuidado transcultural, que são os valores, o conhecimento de cada um, né? A cultura de cada um, né? Embora você pode migrar para um lugar e para outro, você preserva as suas origens, né? Exatamente. Então, isso também é um ponto que precisa ser trabalhado com os profissionais que estão na área da saúde, tanto hospital quanto da rede, principalmente na rede. Porque não é papel do hospital fazer isso. O papel do hospital, no momento do processo, sim, mas depois ele tem que ter a rede, né? Não tem como o profissional do hospital sair para atender a família. Até porque a vida não para, né? Os novos casos acontecerão. Exatamente. Mas se houver esse entrosamento, pode haver mudança, sim. Eu acredito. E a gente espera isso, né? Que esses resultados, eles, futuro, é uma semente que foi plantada, né? Eles resultam em benefício para a população como um todo, né? Porque nós temos alguns profissionais da psicologia em rede, mas ainda não tem essa organização como a gente está se propondo, né? Uma rede entre os hospitais captadores e as unidades de saúde, né? Envolvendo até lideranças, que é importante. Você coloca na sua tese uma questão muito delicada, vamos dizer assim, que é aquele momento realmente da morte, da comunicação da morte. E da dificuldade desses familiares de entenderem essa morte que não é tão física, assim, aos olhos, né? Não é tão visível. Ou seja, o coração batendo, a pessoa com uma temperatura ali ainda, às vezes até com algum movimento, mas o cérebro já não respondendo mais aos estímulos. Como é que funciona essa questão do papel do assistente social? Fiquei muito curiosa de tentar explicar essa morte que não é tão fácil, assim. É, geralmente nós estamos junto com alguém da enfermagem e o médico, né? Porque a nossa formação não nos permite explicar muito mais detalhado. Mas, como nós fazemos parte da equipe, nós temos o conhecimento, sim. A questão da morte, você fala, ela é mundial. Existem muitos estudos que revelam essa dificuldade. Não é só do Brasil, né? E que todos os pesquisadores, eles estão trabalhando para tentar melhorar isso. Porque realmente tem a ver com a questão cultural, tem a questão religiosa e está explícita também. A relação que a família tem com o corpo, né? Enquanto sagrado, por exemplo. Então, é difícil, né? Porque a manipulação do corpo para algumas religiões ou questões culturais, ela é difícil para se entender, né? Então, na verdade, eu acredito que isso, com o tempo, possa diminuir. Mas é um problema mundial, né? Uma dificuldade que ela perpassa todos os países. Ainda a gente observou no nosso estudo, a gente foi verificar quantos trabalhos e continuam falando sobre isso. Então, eu não sei, assim, como a gente pode minimizar. Mas o assento social, ele consegue, pela capacitação do Sistema Nacional de Transplante, como eu fiz também, e outros profissionais, a gente consegue orientar a família que morte é morte, não tem... É diferente de coma, né? A gente foi treinado, vamos dizer assim, para entender esses fatores. Mas a gente sempre recorre ao médico e ao enfermeiro, que são as pessoas que podem... São capacitadas para isso, né? Para não correr em... Você falou em mais de um momento, durante a nossa conversa, sobre a experiência, referência da Espanha. Não especificamente nessa questão do tratamento do pós-hospital, enfim, na vida, depois, nos próximos meses, após a perda desse ente. Eu queria que você contasse por que a Espanha é uma referência, já que o jeito de agir o protocolo deles é muito parecido com o nosso. É no número de doadores? Por que a Espanha é um espelho para os outros países? Então, a população... A gente avaliou um pouquinho um estudo de Matenzen, que é o coordenador lá da UNT, né? Eles colocam o seguinte, que eles têm, assim, uma auditoria de qualidade, estruturação, uma avaliação periódica, né? Da rede lá de Opus, né? E a população em si, na verdade, ela se sente orgulhosa por ser doador. E lá, eles têm o consentimento presumido, né? Então, quem não se declara que não é doador, ele é um doador em potencial. Embora, eles também utilizam a entrevista como para o consentimento, tá? Então, assim, eles diferem da gente, porque nós não temos o consentimento presumido, né? Nós temos, dependemos da autorização formal, né? Das famílias. Das famílias. Lá também, mas em tese, todas as pessoas, população, ela é doadora em si, até que ela não se declare em contrário. E o modelo deles, né? Assim, ele é aplicável em todos, na maioria dos países, pela organização mesmo, né? Organização, investimento, Então, eles são bastante avançados. São 35 doadores por milhão de população. O Brasil é quanto? E nós, hoje, estamos em 13,4. Nossa, é muita, uma diferença muito grande, né? A média mundial, qual que é? Então, o Canadá é 15,5, né? Então, assim, eu não sei te explicar hoje, nesse momento, eu não atualizei os dados, né? Mas, na nossa pesquisa, hoje, nós estamos em 13. Então, nós estamos muito além, embora houve um aumento, né? De doadores, tudo, mas esse ano teve uma estagnação. E tem uma justificativa para essa estagnação, na sua opinião? Então, é... As campanhas continuam? Continuam. Ou houve uma pausa nas campanhas? Não, continuam. Hoje, a gente observou que tem uma campanha que a família fala da doação, né? Então, talvez, isso mude de alguma maneira. É, tem, a gente observou e tem. Mas, ainda tem algumas dificuldades, talvez, em outros estados também, né? Na notificação do potencial doador. Tem a questão da viabilidade clínica, né? Que isso aumentou, parece, bastante, porque hoje a gente tem, infelizmente, muitas pessoas com dependência, né? Às vezes, não é possível pelas condições do paciente. Então, isso pode inviabilizar a doação também. Os dados da BTO, eles têm mais, assim, transparência para a gente poder falar sobre isso. Agora, rapidamente, para a gente encerrar, Marli, eu queria que você tentasse resumir qual foi a principal descoberta e a principal... O principal resultado dessa sua pesquisa que levou quanto tempo para ser feita? Então, ela começou em 2012 até 2013. Foi um ano de entrevistas, né? E até fazer toda essa reestruturação. Então, ela começou em 2012 e 2013. E foi defendida agora, em 2015. Foi defendida. Então, eu queria que você contasse para a gente, na sua opinião, o que foi de mais interessante que você encontrou nesse seu estudo? Foi poder ser recebida pelas famílias, né? Que se dispuseram a falar sobre o processo, que isso é um dado importantíssimo para o sistema. poder levar essa ideia das famílias, não é a minha ideia, a ideia é do estudo, né? Para o Sistema Nacional de Transplantes, para que se configure uma política, que se inclua na política o cuidado da família. É o que eles mais pediram para a gente, né? Isso numa amostra, mas certamente representa aí o restante também, né? Exatamente. E, assim, isso vem reforçar por aqueles que recusaram a participar da entrevista, que me disseram o motivo, que foi a falta de suporte socioemocional pós-doação. A ponto até de não querer mais falar sobre esse tema, né? Exatamente. Então, o que a gente vê de favorável é a possibilidade de a gente implantar essa rede de cuidado do sistema, né? Tá ótimo. Então, Marlinha Elisa Nascimento Fernandes, que é doutora em Ciências da Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Muito obrigada pela presença aqui no programa Fala Doutor. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pelo convite, Tatiana. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto